Olá, nerds! Sejam muito bem-vindos ao Nerdologia! Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e meus dragões já foram extintos. Hoje nós vamos destrinchar como surgiu a ideia dos dragões e como eles seriam no mundo real. O mito dos dragões já apareceu independentemente em várias culturas. E o que todas elas têm em comum é a presença de fósseis. Não é muito difícil imaginar alguém encontrando um crânio fóssil e se perguntando se aqueles animais enormes não eram monstros que foram extintos. Como o dragão de Klagenfurt, a primeira estátua feita com base em um crânio fóssil de que se tem notícia, nesse caso um rinoceronte extinto. Várias características dos fósseis estão incorporadas na cultura do dragão. Os pescoços longos, as pontas, os chifres e até as placas ósseas expostas. Como Adrienne Meyer descreve no livro The Fossil Hunters, na China todos os ossos fósseis eram chamados de ossos de dragão. A região da Mongólia e do deserto de Gobi em especial é famosa pelos esqueletos muito bem preservados, como Protoceratops e Velociraptor que foram fossilizados em plena batalha. Lendas populares descreviam ossos de dragões sendo encontrados por fazendeiros chineses muito antes de 1000 a.C. E em pouco tempo esses ossos começaram a ser usados na medicina chinesa tradicional. Outras regiões como a Grécia, a Índia e até o Egito tiveram seus mitos de dragões baseados nos esqueletos encontrados. Parte desses crânios era encontrado em escavações como as primeiras minas de ouro, o que pode explicar o mito dos grifos com bicos e dragões como guardadores de tesouros. Até as gemas minerais que algumas vezes se formavam nos ossos no processo de fossilização, como cristais de calcita e selenita, reforçam a associação dos dragões com joias. Esses ossos motivavam lendas como o dragão de Beowulf, que foi uma das fontes mais influentes do Tolkien. Então, dada a origem do mito baseada principalmente em ossos de dinos e a presença constante de uma cauda longa, dentes pontiagudos e principalmente escamas, vamos partir do princípio de que dragões são associados aos tetrápodos, animais com esqueleto interno, crânio, mandíbula e quatro patas, assim como répteis, mamíferos e as aves. Isso coincide com a reconstrução evolutiva dos dragões feita pelo pesquisador da Universidade de British Columbia, Rob Colaut, que posicionou os dragões orientais mais perto dos mamíferos e os dragões europeus, mais conhecidos, como o novo grupo de vertebrados terrestres. Essa proximidade permite que usemos os pterossauros, o maior grupo de tetrápode que já voou, para extrapolar para o nosso próximo passo, como dragões conseguiriam voar. Para começar, dragões dependeriam de mudanças anatômicas consideráveis para terem as patas dianteiras e um par de asas, além das patas traseiras. Eles seriam os primeiros vertebrados a ter mais de quatro membros. Para a alegria deles, isso é relativamente simples de ocorrer em moscas da fruta. A drosófila bitórax tem justamente isso, um segmento de tórax a mais com quatro asas, quase uma mosca limusine. Mas mesmo que isso fosse possível para os dragões, os braços a mais trazem um problema extra para o voo. Basta dar uma olhada no formato de corpo de uma ave ou de um pterossauro que se percebe o problema. O centro de massa precisa estar na altura das asas, e as pernas e a parte de baixo do corpo quase nunca são compridas. Tudo isso para poder levantar voo do chão com a batida de asas. Asas, aliás, que teriam que ser ancoradas por uma boa musculatura. E falando em força, o maior pterossauro de todos foi o Quetzalcoatlus nortropi, com 10 metros e meio de envergadura de asas e o tamanho próximo de uma girafa. Seu peso foi estimado entre 70 e mais recentemente 230 quilos. E falo poderia porque ainda é muito discutido se ele sendo tão pesado de fato voava. Ou se era terrestre e andava sobre as quatro patas como o morcego de cauda curta da Nova Zelândia. Quanto maior e mais pesado o animal, mais impulso e espaço ele precisa para começar o seu voo. E mais ele precisa bater as asas logo após a decolagem para pegar a velocidade de cruzeiro. Os dragões, além de estarem muito acima do limite de peso que as asas suportam e do que o metabolismo consegue suportar produzindo energia, ainda precisam de uma boa corrida antes de decolar. Quanto a habilidade de cuspir fogo, podemos dar uma base biológica para essa capacidade com o besouro bombardeiro. Esse grupo de besouro se defende usando o abdômen para espirrar uma mistura fervente de substâncias como ácidos, aldeídos e fenóis. Para acender essa bomba, os besouros usam dois órgãos que produzem substâncias. Um deles produz, entre outras coisas, água oxigenada. E o outro produz pequenas quantidades de enzimas chamadas catalases e peroxidases, que destroem a água oxigenada bem rapidamente. Quando os dois compostos são jogados numa câmara de reação no fim do abdômen, As enzimas atacam a água oxigenada, liberando oxigênio e água numa reação muito rápida, que faz a água ferver e o oxigênio se expandir, uma verdadeira explosão. Nosso dragão já tem uma extremidade por onde saem gases inflamáveis bem comuns. É a mesma extremidade explosiva dos besouros. Mas em respeito à dignidade deles e para dar uma capacidade melhor de mira, vamos assumir que esse gás teria que sair pela boca. Um arroto de metano e outros gases liberados com a fermentação da comida. A glândula salivar poderia secretar água oxigenada junto com a saliva. E uma glândula de veneno, como a das cobras cuspideiras, poderia ajetar a catalase que produziria a reação que põe fogo no arroto gasoso. De repente, um bracinho de camponês dá até a consistência de uma bola de fogo. Pena que não teríamos um rasante dramático sobre o vilarejo. Então, quando for ver o hobbit, lembre-se da gastrite do smaug. Curta e compartilha o nosso vídeo e assine o nosso canal para ter mais sonhos de infância destruídos. E até a próxima quinta. Outro agradecimento ao Fábio Machado e ao Pirula pela ajuda com o roteiro. Aproveita e dá uma olhada aqui embaixo no canal do Pirula e vai lá fazer uma visita para ele. Por favor, críticas, sugestões, comentários e temas aqui embaixo e nos nossos perfis no Twitter e no Facebook. Esse Nerdologia é um oferecimento de Assassin's Creed 4 Black Flag da Ubisoft. Aliás, chegou! Já chegou! Com cenário de mundo aberto e mais de 50 localidades de navegação. O jogo já vem com menus, legendas e dublagem em português. Mas se você não quiser, você pode ainda jogar na língua original em inglês também. Disponível para Wii U, Xbox e Playstation 3. Aliás, quem comprar a versão de Playstation 3 pode baixar na PSN um DLC com mais 60 minutos extra de jogo. E também vai poder comprar a versão de Playstation 4 depois por apenas 10 dólares a mais. Mas não precisa esperar, pode comprar o seu Assassin's Creed 4 Black Flag!